Ministro do Negocio Estrangeiro Maldivas, Dr. Ahmed Sahir, foi na Lais Né, mas há uma visita oficial durante a Longar e a Timor-Leste. Parte da agenda inclui visita para o Vice-Ministro para Assuntos Sociais José Luís Guterres e a sexta-feira, Semana Coto. Há um encontro oficial, Vice-Primeiro-Ministro José Luís Guterres até tem objetivo esse encontro entre o Ministro Estrangeiro da Nação Maldivas Né, Kualielio Conaba, Cooperação e Áreas Industria Turístico. Há um encontro com o Ministro Estrangeiro da Nação Maldivas Né, e acolhemos sobre as possibilidades de cooperação de várias áreas. Estamos na Maldivas Né, vai ir a Barac de Tebes, a Círia é a raída que Itabel considera a Cântria Middle Income Country, e a Círia é a cada uma experiência de beceria em termos de desenvolvimento turístico para ir para Niagá. E a oportunidade Né, Ministro Estrangeiro Guterres e Maldivas, até tem para jornalista Círia Cátar, objetivo visita a Itané Atuhareliu Conaba Processo Democracia na Relação Amigável entre a Nação Maldivas. Estou aqui porque nós temos que aprender para nós, em democracia, em construção e nação de conservação, e também em construção de franceses, em um país que compartilha com interesse comuns. Eu aplaudo as pessoas na região de Né, e nós também somos uma democracia como você, e nós temos muito, 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 com o primeiro-ministro da Nação Maldivas Né, em termos de como você também pode fazer a democracia em Né. Depois do encontro com o Vice-Ministro José Luiz Guterres, Ministro Negócio Estrangeiro Maldivas Né, participa em encontro a nível bilateral com o Ministro Negócio Estrangeiro Timor-Leste, Zacarias Albalo da Costa, Vice-Ministro da Economia, membro diplomático no Diretores Nacionais e Ministério Estrangeiro. E a encontro a nível bilateral Né, Ministro Estrangeiro na Rua Né, qual é ali o Conaba possibilidade de cooperação em várias áreas entre a Nação Rua. Marcelino Pereira, TimorToday.com E aí,